E aí galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Liga Fledges e dessa vez Olha só que bota feia no cacete, mas tá de boa. Vamos lá gente, vamos começar nosso primeiro gameplay de Aatrox Aatrox, Aatrox porque tem dois A's, então é Aatrox. E vamos embora. A passiva do Aatroxon é porque ele tem um posto de sangue O que acontece? Cada vez que você... deixa eu só me enrolar aqui. Beleza, cada vez que você é... Nossa, a galera me conhece lá, hein? A usabilidade com custo de vida aqui, beleza. Quando você usa a habilidade com custo de vida Ele armazena 100% do down autoinfligido no posto de sangue. Esse posto de sangue é essa barriga aqui embaixo E aí você recebe 1% de velocidade de ataque pra cada 2% do posto de sangue, então quanto mais cheio tiver mais rápido você vai bater Entendeu? Basicamente é isso. Quando você acumula toda... Eita... Ih, vai rolar treta aqui, hein? Eita merda, deixa eu meter a cara aqui Beleza, o Gangplank tá aqui Tá todo mundo aqui, hein? Me dói daqui essa merda Vamos lá, o primeiro skill que eu peguei com ele é a segunda, é o W O que que esse W faz? Ele tem duas instâncias, vamos dizer assim É... A primeira é... Preço de sangue Não, sede de sangue, perdão A sede de sangue, cada terceiro ataque O Atrox ele vai dar... É... Vai recuperar um pouco de vida Com... Com seu... Com seu terceiro ataque E isso custa vida também Beleza? Beleza A... A segunda instância É que a cada terceiro ataque Ele vai dar... Não, perdão A primeira instância Você vai no terceiro ataque Vai curar a vida Só isso A... A segunda É que o seu terceiro ataque Vai dar um dano no cavalo Mas em compensação Vai te custar um pouco de vida Deixa eu ativar ela aqui Pra vocês verem como que é o dano desse negócio Deixa eu dar um dano aqui Viu? Dá muito dano Mas compensação Cobra um pouco de vida sua Mas aí você deixa ativado a terceira A... A primeira Por quê? Porque ela vai recuperando o vidro E aí depois quando você quiser Você vai pra cima do cara Depois eu vou pegar a primeira o quê? Que é pra você justamente Dar um dive É... Avançar no cara, né? E... Quando... Pega no meio Dá um knock-up no cara Morreu Hehehehe E eu não morri por causa da minha passiva Hehehehe Passivinha OP essa, hein? Mas beleza O que é que eu fiz? É... Matei ele aqui Quando eu morri Eu recuperei um pouco de vida Por causa da passiva, né? Que quando você morre Ele pega tudo o que você gastou Na sua vida E... Perdão Tudo que você juntou no posto de sangue E joga lá pra você de volta Beleza? Show de bola Vou continuar batendo aqui Por quê? Pra farmar Pra farmar não Pra encher minha vida logo E aí Quando o Gangplunk voltar Eu vou estar de boa aqui com meus dois É... Meus potes E tudo aqui de boa boladão Dois Três Beleza Tô com a vida quase cheia Então não preciso usar post nem nada E vou correr um pouquinho Gangplunk tá aqui O que você pode fazer? Usar terceiro skill pro cara tomar slow Depois Pra poder mirar melhor O voo sombrio, né? Quando o cara Tomar Se o dano for bem no meio Joga o cara pra cima Se você acertar, né? No meio Aí joga o cara pra cima Dá um knock-up nele Mas beleza Vamos lá Ativar o preço de sangue Porque o terceiro ataque Vai dar um dano cabuloso E aí você mata o cara de novo aqui, ó Ih, nojento Safadinho Eu fiz merda aqui Não era pra dar esse flash não Era pra eu ter corrido Ou feito qualquer outra coisa do tipo Mas então, vamos lá Quando você tá com pouca vida É... A cura do... Do W Ele aumenta em 200% Então Isso te dá uma cura desgraçada Pra você continuar batendo Então Isso torna ele um... Eita merda Peraí Ah, beleza, vai vir não Não sei que a galera ia vir aqui pra me pegar Mas não vieram Tem dois aqui nessa brincadeira Peraí Vou dar um chega pra ela neles aqui Vou mostrar quem é que manda aqui nessa merda Beleza Vou continuar upando a segunda Porque a segunda skill Vai dar muito dano Ela dá muito dano no terceiro ataque, cara Vocês não tem noção de quanto que é o dano E cura pra cacete também Então Meio que Você de novo, filho Peraí Ah, droga, sem passiva Devia ter corrido O Gangplank chegou ali pra me dar um tirinho Quase matei ele aqui O problema é que eu tinha deixado o... Sede de sangue E não o preço de sangue E aí acabou que eu me ferrei Beleza Ah... Vamos fazer aqui A primeira coisa que a gente vai fazer É roubo de vida Pra poder... Como suas skills elas gastam vida Você faz um roubo de vida Pra você não gastar tanta vida Entendeu? É mais ou menos isso aí Vamos lá E agora eu vou comprar Um item de velocidade de ataque Vou começar fazendo uma sedenta Porque quanto mais rápido eu atacar Mais vida eu vou curar Obviamente Então... É... É isso que eu faço Nossa, tá ativando no jogo, velho Os caras tão... Normal game é muito tenso Mas o que que acontece? É... Tô gravando normal game Obviamente Pra testar o campeão Porque eu não sou louco De jogar com ele na ranking Ainda mais que eu não conheço ele direito Só vim no PBE Joguei um pouquinho É... Mas não tive saco Porque dá muito lag jogar lá E olha só Vou atacar O negócio aqui Acerta aqui Pra cima Poxa Ivaninho Não corre não Isso Fica mesmo Olha o terceiro ataque Como machuca Olha como machuca Vem cá filha Beleza Beleza A vai chegou lá Ih Errei Vaza Vaza Tô sem ulti E tô sem passivo Então não inventa Dizadive sem passivo Porque isso dá merda Vamos curar aqui a vida Um pouquinho Como eu tô com roubo de vida Vai aumentar mais ainda a minha cura É... Vou me curar mais rápido, né? E já fiz um pouquinho De velocidade de ataque Pra poder bater mais rápido E minha... Minha coisa tá quase cheia Então isso me dá É... Mais velocidade de ataque Então eu posso de boa Dar umas paradas aqui Vou deixar ele avançar Por quê? Ficar aqui é burrice, né? Embaixo da torre do cara E... Sei lá Não vou... Não vou arriscar não Ah, você vai fazer isso não, cara Deixa eu ativar aqui Minha ult Acabou, filho Morreu Deixa eu ativar aqui a outra Ih, morri, que droga Fiquei na ult do cara Devia ter saído Que aí ao menos minha passiva Não... Não utilizava ela não Guardava ela pra usar depois Mas tá de boa Consegui matar aqui de boa E... Ai, torre Beleza Vamos pra aqui É... Recuperar a vida aqui Acho que... Não vou nem recuperar a vida não Vou só dar um farm aqui Deixa eu... Ativar a minha segunda instância Ok? Meu terceiro ataque Olha o dano que dá bonito Então... E aí eu posso... É... Muito bem Ir embora de boa Não sei se derruba Acho que vou derrubar logo isso aqui Pra poder ganhar um pouquinho de gold Um goldzinho extra Vamos lá A ult dele o que é que faz? A ult do Atrox Ela dá um... Ganha... É tipo a da Riven, né? Vamos dizer Não, não é da Riven Que a Riven dá dano Essa skill dele dá... Dá... Velocidade de ataque E... Quem estiver perto Vai tomar um pouco de... Ih... Esse ping aqui Oscilando muito Deixa eu ir na base Mas então... Quem estiver perto Vai tomar um dano de 200 Ih, opa Uh! Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu! Já falei que valeu Acabou Não tenho brincadeira pra você não Mas então... É... O que acontece? É... Ele recolhe o sangue, né? Dá um dano mágico E você ganha velocidade de ataque em 40% E ganha um pouco de... De alcance, né? De... De velocidade de... De velocidade, ó De alcance de ataque Então esses ataques vão... Vão aumentar o range, né? No caso, a espada dele Ele estica a espada lá E aí fica um espadão E aí você vai só flutucando os caras Beleza! Ah! Ele tá muito roubado, cara Muito roubado Principalmente se você fizer isso que eu tô fazendo O 4tc É a segunda skill Por quê? É um dano cavernoso, cara Mas 200 de dano no ataque É mais que um crítico Ou quase isso, né? Sei lá Enfim O que é que você pode fazer aqui, ó? Lembrando de Tacar o E Pra Dar slow Pra poder acertar a primeira É isso que eu tô fazendo Não tentei ocupar o E primeiro, não Mas olha só Ó o dano que dá Ó o dano que dá Deixa eu ativar alguma coisa aqui Acabou, filho Acabou pro C Acabou pro C Acabou pro C Acabou pro C Lembrando que Olha só Eu tô com pouca vida Então meu terceiro ataque Ele cura muito, cara Eu acho que ele tem que levar isso aí Porque isso te dá Ó só Oportunidade de chegar aqui Num fight com a vida cheia Ó só Matei Com esse terceiro ataque do mal E ainda tô com a vida quase cheia de novo Nem usei o pote Vou usar um potinho aqui agora Lembrando que minha passiva ainda tem 1 minuto Nem gastei minha passiva Eu não morri Nessa teamfight aqui Vamos dizer assim Não teamfight Nesses dois loucão aqui Querendo bater na troca Ele é muito forte, cara Vale a pena dar 7800 de gold nele? Vale Mas é aquele negócio, né? Campeão novo, é forte, é OP, vai ser nerfado A Riot sempre faz isso Faz ele bem forte ao mesmo Que é pra quê? Pra pessoal comprar Porque muita gente comprou ele no RP E ele tá bem forte mesmo Tipo, vai chegar e vai Ah, vou matar todo mundo e tal Olha só a Gangplug aqui, ó Pera aí, véi Ó o terceiro ataque Ó o terceiro ataque Dá muito dano, véi Desse negócio Pera aí, rapaz Me bateu não E tipo, ele já tem Um terceiro ataque também O do... Da... A outra, né? Que cura Então, pô Cê não gasta pote com ele quase, velho Deixa eu... 10 segundos pra voltar minha passiva Acho que eu vou dar um dive nesse cara aqui Vou matar ele e vai vazar Tô com... Tô com a ativa do... Do Alfange Tô com minha passiva Minha ult Olha só Que lambida no cara Velho, eu... Se você matar eu tenho passiva, velho Mas nem isso, né, fi? Nem isso, né? Valeu Tchau Bom... Ainda tinha minha passiva Caso ele matasse Então ele ia morrer de qualquer forma É... E eu ia sair vivo Ao menos eu economizei minha passiva E agora eu tô boladão demais 1700 de gold Ainda não dá pra fechar esse aqui Isso aqui é 1800 É... Então eu vou comprar dois de attack speed E... Partir pro fight Pra fechar logo a minha espada do rei E aí com ela fechada dá pra... Dá pra arregaçar todo mundo Tem um Draven aqui no mid, né? Trollando a... A Ary Galera tá todo troll ali Mas bem que o Draven até que tá 1 barra 1, né? Só um meta diferente que fizeram Normal game é sempre muito estranho, né? A galera quer treinar algumas coisas E... Eu não poderia jogar uma ranked então Ah, eu tô jogando com os noobs Ah, os noobs O que é que eu posso fazer, né, filho? Fazer o que se caiu assim? Eu tô jogando sozinho Dei a sorte da galera deixar eu jogar de Atrox E aí... É... Eu vou matar Geraldo Cadê Geraldo? Vem cá, Geraldo Ah, agora eu vou usar minha... Espada do mal Essa aqui é a espada do bem Espada do bem é a vermelha Espada do mal Olha só a galera aqui, ó Não, não vou... Eu vou até pegar o Gangplank aqui Vou pegar o Gangplank aqui, né? Vem cá, piratinho E o que acontece? Espada vermelha é do bem Te cura Espada azul é do mal Tira sua vida Mas dá um dano desgraçado no cara Então a do mal você bater E a do bem é pra você se curar Ai, que farm gostoso Olha só! Chuplá! Matei ninguém Beleza Agora é só curar a vida aqui De boa Paladão Enchendo meu sanguinho Que bom que as skills dele gastam vida Então olha só que a treta rolando aqui embaixo O Draven vai tentar se matar Nossa, morreu Já era, devia ter tentado matar os caras Enfim... Nossa não, ele vai sair vivo ainda? Será? Sai não Valeu Opa! Tô de ult Tô de passiva Tô com a ativa do Alfange Então é ultar Cair pra dentro Ele já ultou também Então vamos embora aqui Pegar esse cara Ativar o dano Olha só o dano que dá velho Dá muito dano nesse bagulho Meu nome é Atrox O boladão demais Deixa eu usar aqui minha cura Vai nerfar Vai nerfar Tem que nerfar Pelo amor de deus Ele tá muito forte Tem 7 minutos de vídeo ainda gente Com certeza vai rolar a surrender lá Tá 15 barra 3 pra gente Matei 6 né Matei um pouco Quase da metade Porque eu sou do mal 1700 de gold Beleza Fechei isso aqui E o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a Hydra Raivosa Ou qualquer coisa que me dê mais cura E dano Então Opa! Mais um itemzinho de Lifestyle Certo Vampiro E aí eu posso fechar minha Hydra Ou é... sei lá Qualquer outra coisa que vai me fazer Ter um pouco mais de dano E roubo de vida A botinha que eu fiz Eu fiz essa botinha de ataque split Pra aumentar minha cura Pra me curar mais rápido Já que eu tô fazendo ele um assassino É... do mal Então você tem que Pra ser assassino Você tem que assassinar Então A parada é essa aqui ó Tem o Dravenzinho aqui Olha o Draven Beleza? Não aguenta não chefe Ah safadinho Ah safado Usou flecha Que droga Eu devia ter usado ignite nele Ele é matado Tá de boa Vamos curar aqui a vida É Riot Pode nerfar Nerf essa merda Hehehehe Olha o Slow Ih... errei Pera aí Pode nerfar Riot Pode nerfar que tá OP Hehehehe Pera aí Tô sem passivo né Mas tô de ult Opa tem dois aqui Double kill Ui os dois sem vida Hehehehehehe Vou voar primeiro no Draven Porque o Draven Porque ele é o que vai me matar Então vou voltar aqui ó Já vou chegar Ah velho vai ser você mesmo Que droga Não usei minha ativa Tá bom O Draven me matou ali Acabou que eu... Pulei... É... Em cima do... Pulei errado né Entrei todo errado ali Pulei em cima do Draven Mas fui bater no... No Gangplank Porque ele tava com menos vida Eu tava dentro da ult dele Acabou que os dois ali me mataram Mas tá de boa 7 barra 2 É... Dá muito dano nesse cara velho Tô muito impressionado Como ele tá forte Mas... É aquele negócio Como eu falei pra vocês Vai ser nerfado Compra... Eu comprei só pra ter todos mesmo Já tem todos Então... Tô gostando de comprar o Atrox também Mas assim... Vale a pena? Vale! Vai ser nerfado? Vai! Mas vai continuar bom Eu não curti muito ele não Porque eu achei ele meio... Não... Lento... Sei lá... Não achei divertido jogar com ele Acho que por ele tá tão forte É... As vezes acaba ficando sem graça De você chegar e matar E... Gente... Outra coisa que eu quero falar com vocês Desculpa a... Não tá muito brincando Essas coisas assim Porque... Esse mês vai ser bem complicado De fazer um vídeo mais... Mais diferente Porque eu tô gravando vídeo de noite De madrugada né Hoje eu tô gravando cedo São onze e meia E o que acontece? Eu tô chegando... Chegando em casa Mais ou menos Dez horas da noite Todo dia Então... É... Eu chego muito cansado Galera lá falou Ou... Você não tem que deixar de fazer Eu gosto de fazer os vídeos Mas assim... Dá pra brincar? Dá! Mas não vou brincar tanto Porque eu tô cansado pra cacete E... Quando a gente tá cansado Não... Não dá pra fazer aquelas coisas todas não né? Mas tem umas paradas boas vindo aí gente Tive umas ideias muito maneiras aqui É... Não sei se é tão maneiro não Mas eu achei maneiro Se vocês acharam maneiro também Depois quando eu postar o vídeo Vocês me falam Mas vai ficar uma parada legal aqui pra nós Deixa eu matar esses minhão aqui Queria matar a gente né? Parê tá ali Deixa eu forçar essa torre aqui? Quer ver vinho negro aqui me matar Ah, Draven Não fico aqui porque você com certeza Oh, parê Pera aí Pê Deixa eu lutar aqui Hehehehe Wuuu Ih, errei Errei Acredito que eu errei isso Tá de sacanagem que eu errei meu E Nossa velho Eu errei meu E ali Nossa, eu acabei morrendo ali também na sede de sangue Devia ter esperado minha passiva Devia ter batido nela Devia ter feito qualquer coisa lá Mas tá de boa Vai acabar logo esse negócio aqui 7 barra 3 É mais uma partida pra mostrar o campeão E não pra mostrar como eu sou bom Porque eu... Isso aí vocês já sabem que eu sou muito bom Eu... Ninguém ganha do mim não Hehehehe Mas... É... Ele tá muito forte, cara Eu tô muito impressionado ainda com isso A menos assim Eu joguei uma batida anterior contra um Aatrox Mas não tava de Aatrox não Tava de Zed Tomei uma sua Porque... Porque... Às vezes eu até matava ele E ele tem a passiva E aí ele saia vivo E eu na merda Então o que é que eu vou fazer aqui Com ele você tem que se posicionar direito Você pode startar a fight Sim, tranquilo Mas você tem que estar com... Com skill Você tem que estar com a passiva Eu matei umzinho aqui Beleza, vou voltar lá no fight Ih, já deram esse já Não deu nem pra voltar no fight Tá bom Consegui um kill aqui A Catarina conseguiu dois É... Falta um minuto Acho que agora vai rolar aquele sorrindo gostoso Mas... Deu pra mostrar aqui O Aatrox Ele é forte Ele é bom Ele é... Tinhoso Ele é feio Mas tá OP É feio mas tá OP Isso que vale Eu achei ele muito feio, cara Mas se bem que pra ser um... Um monstro, né Não sei o que é monstro Ah, ele não é monstro Ele é... Esqueci o nome lá do negócio lá que falaram Da raça lá Não sei o que das copas Mas enfim Ele é feio É feio sim A skin dele também achei ridícula É... Não é o skin que... Que... Que eu compraria É... Olha a galera que é fight mesmo aqui Pera aí Tô de ulti mesmo Agora é pentakill, hein Pera aí Ui... Ah, minha passiva Que bosta, hein Queria dar um pentakill, velho Deixa eu dar um pentakill, deixa Deixa eu ativar minha cura aqui Que merda, velho Eu queria... É... Ui... Ai... Catarina... Valeu, Catarina Matamos todos eles Ah, me mataram Mas tá de boa Tava digitando ali É... Nossa... Double kill, triple kill agora É tripa? É tripa kill? Vai! Não, é não Tá bom 1.900 de gold Vou fechar logo essa hydra aqui Acho que agora é GG surrender Boladão Like a boss Cadê? Não foi? Beleza, bom que o vídeo vai mais longo Mas então... É... Parei pra digitar ali Acabou que eu morri Mas sai de boa É... Esqueci que eu tava falando com vocês Mas eu queria dar um pentakill e não dei Porque eu não tenho muita velocidade de ataque Então por mais que ele tenha um dano alto no terceiro ataque Ele precisa bater rápido pra poder bater mais rápido, mais forte Então... Você pode fazer algo mais voltado pra velocidade de ataque Como essa Zephyr aqui que te dá 50% de velocidade de ataque, né? Mas eu prefiro fazer um pouco de critico Porque aí já... Sabe... Sabe... Bate mais forte Chupa mais vida E enfim Galera, não deu surrender Ele ainda tá 11 barra 28 28 barra 11 Então acho que eles ainda acreditam na possibilidade de virar o jogo E isso pode acontecer sim, obviamente E é bom que dá pra mostrar mais o campeão E como... Sei lá... Dá pra fazer uma build maneira com ele Não sei... Eu vou tentar puxar mais pro ataque speed Que eu gosto muito de ataque speed, cara Essa coisa que eu curto É ataque speed Eu tenho que mostrar pra vocês a build 9 que eu fiz pra Kayle Ficou muito boa, cara Assim... Quando dá certo... É boa Mas quando não dá também... É ruim, né? Obviamente Mas... Eu gostei... Gostei da build que eu fiz É... Ela bate muito... Muito rápido E da muito dano mágico A galera quer dar dive aqui, ó Queương la que ainda fazia A Vaia ta chegando ali, pro Trés Alguém vai se ferrar ali, velho Que eu não quero nem saber não gotta dar dano Aêêê, matei E aí! Some Romana Eu não eu não Que droga hein Beleza Deixa eu desativar aqui meu... Ó, tô me focando, que vagabundo Pera aí, deixa eu fazer o seguinte Recuperar a vida aqui, ó, ó como recupera rápido Ó, 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 ó Terceiro ataque, ó, ó, ó Eita, olha a minha vida subindo Eita, eita Opa! Draven Sua hora chegou, véi Eu sinto muito, véi Quer dizer, sinto não, véi Quero mesmo é te matar Draven, Draven Cheguei pra te pegar Draven Draven Draven, olha, ele voltou pra cá Da flecha Pera aí, Draven Faz isso não, véi Eita, bexiga Morri Nossa, deram flecha, ele nem vi Tava olhando o Draven aqui Acabou que eu me ferrei Ah, mas tá de boa Deixa eu ver esse aqui Nossa, o Debarzinho, o que que eu matei ele? Olha aí, tava 9 Beleza, matei Mas então, 1500 de Gold O que que você pode fazer? Vai puxar Zephyr Vai dar dano Vai dar ataque speed Nossa Acho que vou fazer isso aqui mesmo Ele tem que dar dano E dar ataque speed Mas eu prefiro puxar pro crítico Eu gosto muito de fazer dançarina, cara Acho que a dançarina É um dos itens que eu mais gosto de fazer Cadê a dançarina aqui? Dançarina fantasma Por quê? Me dá crítico E me dá velocidade de ataque Então, às vezes eu posso dar um crítico Melhor do que pegar um pouquinho mais de dano, né? Vamos ver como é que fica essa situação aqui A galera tá no fight aqui Quer nem saber Opa! Tomou uma da Arya ali A Arya se ferrou agora Vai ser... Nossa, velho Olha aí aqui, ó Aqui, ó Nossa, deu um flash ali Deu um flash em cima da Katarina Acabou que agora... Não, tacou o ult pra fugir Beleza Fez certo Nossa, a Katarina ainda tentou ali no meio Mas tinha 3 Ela voltou Galera, vai pular no Draven O Gangplank ultou aqui no meio Não sei porquê Podia ter lutado no meio da lane, né? Mas foi de boa Ele ultou ali pra segurar Acabou que deu certo Ah... Isso aí, exatamente Mas beleza Eu tô com o meu preço de sangue ativado E... É... A galera tá matando aqui Morreu, filho Não dá não Da Vênixi não corre não Beleza Você pode usar o Q pra atravessar as paredes aqui, ó Já que ele aumenta Ele sobe um pouquinho Depois ele volta pra bater Deixa eu ativar a minha sede de sangue Pra recuperar um pouco de vida Galera quer bater ali na Arya mesmo Tem a Chivana chegando aqui A Katarina pulou ali Não deu nada E vamos fazer o seguinte Vou ficar aqui pra ver se eu consigo um skillzinho, né? Porque aí vai que a gente Dá um penta aqui Não sei, né? Vamos ver se te faz aqui Os minions eu tô levando lá em cima Acho que eu vou... Opa! Voltou o inibidor A galera vai querer defender Vamos bater no inibidor Deixa eu... Recuperar a minha vida Opa! Iniciou ali, hein? Já era, filho? Importante, muito importante É você ativar o preço... Ah, sacanagem, filho Vai ficar dando KS no tio, vai Olha só o terceiro ataque Que dano lindo Ah, você tá de sacanagem Que eu não vou conseguir um kill nessa merda Ah, tá bom Consegui um Que bom, acho que tem que conseguir um kill Uh! Opa! Ah, a Chivana não tá morta já, filho? Não tem pra que bater na merda, não Deixa eu recuperar a minha vida aqui Matar uns minions aí Deixa eu ativar a minha... Minha bagulha aqui Que eu esqueci de ativar na teamfight Então eu vou ativar aqui pra bater nos minions Beleza Não sei se vai rolar um triple kill agora Deixa eu ficar pro fight aqui Ativar o meu preço de sangue logo O Gangplank chegou aqui Deixa eu... Opa! Seu Rofi É você mesmo que eu vou Não quero nem saber Aaaaaaah Aê, matei dois! Tá bom Acho que agora acaba Nossa, a galera não vai dançar renda Isso que é bom Isso que é bom Jogar até o final Porque só acaba quando termina O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou na base Quer dizer, já estou na base Já estou morto, né? Ah... Vou fazer essa dançarina aqui, velho Eu tenho que fazer essa dançarina Ai, minha dançarina Não sei se eu faço dançarina Ó, dúvida cruel Já comecei a fazer, né? Vamos fazer então Ok? Vocês vão ver o que é um roubo de vida Uma cura do mal Com um ataque crítico do capeta E um terceiro hit Que vai arregaçar todo mundo Sim, 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 sim Fazer ele assassino, velho Quero nem saber, não Tem que fazer mais um item de roubo de vida Vou fazer a sedenta logo Deixa eu começar logo a fazer ela aqui Vou fazer a sedenta A guerra revela Eu sou muito do mal Porque eu tenho uma voz grossa Tá, essa minha voz foi mais de pitibixo Do que de Atrox, né? Mas tá bom Vamos lá Vamos matar todo mundo Matar Geraldo Porque Atrox é boladão Uh, uh, uh Meu nome é Atrox Eu sou feio Mas eu sou bonito Eu sou feio Mas sou AP Eu sou na moda Porque eu sou Cheio dos RP Sem pink Sem pink Sem nada, velho Partiu pra cima dessa chola Vou ativar aqui meu roubo de vida E bater nesse bicho aqui Porque Porque eu posso Lá, lá, lá Deixa eu ativar meu ataque do mal Porque aí dá muito dano Beleza Já demos muito dano Já pegamos barão E agora vamos dar GG nesse negócio aqui Meu nome é Atrox Eu sou do mal Ih, Draven Tomou, velho Tomou, velho Uh Vem cá Vem Mono kill Agora é meu peta kill, velho Não dê a cara não, velho Não dê a cara não Ah, Catarina Não, Catarina Não vai suzar, velho Deixa eu dar meu peta kill Pera aí agora, hein Galera vai ficar A gente vai invadir E vamos matar geral Oh Matei Não, não, não Vem cá, velho Vem cá, filho Ó, ó Ó que dano bonito Eita Ah, Catarina Matando todo mundo Mas tá bom Gente, esse é o Atrox Chegou agora na liga Chegou pra botar amaral Chegou Eu vou jogar Vou matar Vou morrer Mas vou ressuscitar Esse é o Atrox Boladão do mal Cheguei pra matar Pra morrer Pra pegar todo mundo E eu não quero nem saber Vou bater todo mundo E se eu morrer Eu já vivo Mas se acabar a minha passiva Eu fico escondido Beleza, gente Muito bom ele Muito caro Vale a pena Vai ser nerfado Vai, infelizmente Mas fazer o que, né A vida é sempre assim Todo mundo vai ser nerfado um dia Gente Beijo no coração Chute no pescoço Abraço na canela Deitar no sovaco Um cafungado no nariz No cangote Um o que mais Não, tá bom Só isso mesmo Já tô mimando muito vocês Valeu, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não se esqueça de deixar Seu like Seu joinha Seu favorito Seu favorito Seu gostei Seu não gostei Se você não gostou Seu tudo Eu tô tentando melhorar O canal aqui Tentando bolar Umas coisas aqui Umas ideias novas Jogos novos Claro que eu já falei Pra galera Gosta de LOL Vai ter LOL Eternamente Até acabar o jogo Mas, enfim É, é isso aí Não tem muito mais o que falar Já vai dar meia noite Já tinha que ir dormir Pra poder acordar Pra poder Fazer tudo E, enfim É É isso aí Um beijo no coração, gente Fui no pescoço Abraço na canela de novo Fui! Tchau 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 Tchau